Olha só este carro. O capotamento aconteceu no setor norte ferroviário em Goiânia. Dentro do carro estava este homem, o Elimar Júnior Batista da Silva. Por que ele correu da polícia? Porque ele já tem várias passagens. É um homem que já conhece o crime e a cadeia e vem mais uma vez preso em flagrante. Tem passagens por roubo, receptação, tráfico de drogas. Ele usava a tornozela eletrônica, usava, porque ela está rompida. Ao sinalizar para que ele efetuasse a parada, ele empreendeu fuga e começaram a perseguição. Aí, logo depois, ele perdeu o controle do veículo, vindo a bater no canteiro central e depois a tombar o veículo. E o carro é este aqui. Adivinha? O carro é roubado. A placa deste veículo está clonada. Aqui a gente vê que mostra que ele é de Anápolis, mas não é não, viu? Ele é de Goiânia e ficou totalmente destruído após o capotamento. A frente dele aqui ficou destruída. E dentro dele, segundo a polícia militar, ainda foi encontrado uma pistola 9mm com muita munição. E fazendo mais buscas, eles ainda encontraram uma mochila e dentro mais de meio quilo de droga. Ele foi autuado por receptação, tráfico de drogas e o artigo 16 do Estatuto do Armamento, que é o porte de arma de fogo de calibre restrito. Agora vai verificar essa questão da tornozeleira, vai mandar para a delegacia. Constatando que ele rompeu voluntariamente essa tornozeleira, poderá responder ainda pelo crime de dano qualificado. Obrigado. Obrigado.